AaaaaaaaiKI! Levanto a mão, pô! Levanta a mão, sijo ! Não fala assim. Nossa ficha tarda. Obrigado. Obrigado. Vai pra ele. Vira, usa gratis. Defende as pernas, fique certo. Se ele entrar nessa perna, sabe onde é que vai ser. Aí, deixa, deixa que vir. Fica aí, tudo exprou pro lado direito, ele vai descrimir que eu não tirei. Vai, bora pra craxa. Tira ele pra ele pra cá, aqui ó, no cantinho aqui, ó. Não é nada aí, não é nada. Não é nada, não é nada. Traz ele pra nós, aqui. Isso, aqui, aqui, aqui. Aí, aí, calma, calma, calma. Calma, calma. Essa daí, calma. A gratis tem que ser sua, Valdoela. Olhe que dá um tchute pra trás aí. T thì setup pra defender a esquerda. Respira. Olhe que dá um tchuto atrás aí, tem que tá extremo pra defender de queda. Pra frente, pô Não é nada, underhoop, como é Aê, underhoop, dança debaixo da fila Não vai cair Não vai cair Cadê aquele tapinho ali? Aí, 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 aqui, aí, aí, calma, 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 calma Tem um cancho, calma, calma, calma Respira 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 A gente tá deixando ele na grande aca, tem que lançar ele Vem pra cá não, olha pra cá Vem me dar pra trás, puxa a cabeça até ele, pô Olha essa defesa de queda aí Olha, ele tá fazendo melhor pra perto, fica esperto Fica esperto Fica esperto Olha a base, hein Não, 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 deixa ele puxar assim não Que isso Fica esperto 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 Para! 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 Tira o praço direito dele, Janta! Vamos lá do lado do lado do chão! Vamos lá! Tira! Tira! Tira de a pé! Não vai passar! Não vai passar! Não vai passar! Vamos lá! Uta! Entendeu? Não tem nada aí! Olha o pé! Olha o pé! Não! Não tem nada aí! Fica esperto aí! Não tem nada! Calma! Olha o pé! Babuena! Babuena! Dois minutos! Não vai! Americana! Não tem nada aí! Deixa aí! Fica só esperto aí! Calma! Respira, Babuena! Respira! Vamos pegar o pé! Mata o gás! Mata o gás! Mata o gás dele! Pressiona ele! Babuena! É um tiro sério! Respira para baixo! Vamos entrar na profunda aí! Vamos rascar ele! Panta de pé! 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 Que sembura ele! Vamos te o gás do gás! Acha esse? Não! Não deixa passar! Direito do bedo lately. Não! Não! Deixa passar! Isso! P Costa ele primeiro! Abuena! Não! Deixa passar! Oi! Pucha ele primeiro! Não deixa pra passar! Paca! Whence em classe mesmo! Temos o que dá? Abuela Ou esquenta o joelho Ou esquenta o joelho Vai, 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 vai Respira até Isso Ou esquenta a mão do ar que se levanta Com a mão Com a mão esquenta Não deixa abraçar a cabeça, porra Vamos repostar a guarda aí Não deixa abraçar a cabeça Não deixa aí, não vai Não deixa abraçar a cabeça Fica esperto, ele vai ter o joelho, pô Depende, depende, depende Depende de si mesmo Vai acreditar Respira, respira Porra, porra, porra Um minuto, um minuto já é Um minuto, porra Ele é preso de uma mão Um minuto, porra Porra, porra, porra Porra, porra, um minuto aí Agora você não pode, vamos pegar, porra Vai, 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 vai Vai, vai, vai Volta, porra Pris, vai, segundo Malbuena Vamos pegar Escrime essa mão Escrime a mão esquenta Ele tá levantando Malbuena Pegou o ganhão Pegou o ganhão Defende, defende Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Eu tô dozendo, meu pelo! Defende! Defende! Não é nada aí! Respira! Não é nada aí! Não vai pegar! Vai pra cima, meu pelo! Isso aí, irmão! Tchau, tchau!